Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, cara, no que o Ansur falou sobre o Jorge Jesus em 2019 no Flamengo, né? Ele analisou aqui. Vamos ver o que ele falou sobre a diferença do Jorge Jesus para os outros técnicos. Bora. Assim, aquele Flamengo do Jorge Jesus foi o melhor futebol praticado no Brasil, assim, em muitos anos. Foi. Acho que sim. É assim, ali tem coisas que você não... é difícil repetir, né? Tem uma combinação de fatores muito especial ali. Ele foi muito competente, óbvio. Ele entendeu aqueles jogadores de uma maneira... Porque o elenco tinha especificidade de jogador. O Gabigol é um atacante muito específico. O Gabigol não é um ponta, o Gabigol não é um nove, mas o Gabigol é um atacador de espaço. Diagonal, facão, atacar espaço na área. E, aliás, talvez como poucos a gente tenha visto. Mas você precisa criar elementos. Aí você encontrar naquele time um outro atacante que o entenda daquela maneira, como foi o Bruno Henrique. Mas aí é perfeito. Isso. Você ter naquele momento dois laterais, como o Felipe Luiz e Rafinha, disponíveis no mercado para voltar ao Brasil, ainda num nível de jogar da maneira que jogaram. O Felipe Luiz foi encantador até se despedir, né? Até chegar o momento dele terminar. E aí, o que eu senti em alguns momentos era a capacidade que ele conseguiu fazer com que aqueles jogadores se aproximassem, trocassem passes, combinassem, criava combinações que os times tinham muita dificuldade de decifrar. Eu não sei o que aconteceria se durasse mais tempo. Dá para ver. Dá para comentar o que a gente viu. E mais, que no Brasil ninguém estava preparado para lidar com um time que pressionasse a bola daquela maneira. Ter a bola era um problemácio para os adversários. O que eu faço com isso aqui? Vem um enxame, assim, retomar essa bola rapidamente. Com isso, você tinha o Arrascaeta, por exemplo, partindo do lado esquerdo. Ah, do lado esquerdo, como é que vai marcar o corredor? Poucas vezes precisava, porque o jogo acontecia no campo de ataque, reduziu o espaço que ele tinha que correr. O Ilarão muito bem, uma descoberta, o Jesus, a forma de aproveitá-lo como o primeiro. E o Gerson alguns metros à frente, como esse meia central. Enfim, ele entendeu aqueles jogadores de uma maneira impressionante, jogadores de altíssima qualidade para o padrão brasileiro. Ele não tinha nem de perto o elenco que tem agora. O banco era de menino, né? O banco era com reposição muito abaixo, muito difícil. Renier, Lincoln. Era o menino do Flamengo. Muito lembrado por causa do lance da final do... Tem os dois que eu ia falar, né? Muito lembrado pelo lance da final do Mundial, né? Enfim, e produziu um nível de futebol absolutamente encantador. Tinha horas do jogo que não era se o Flamengo ia fazer o gol, era quando, né? Quando. E era um nível, assim... E a qualidade de jogo, a beleza do jogo, era, assim, difícil... E aí, você junta outros fatores, né? Ele teve... Quando ele chega, ele tem três semanas de treinamento, a ponto de ele fazer o famoso amistoso do Tamau Arão. Isso. Flamengo e Madureira na Gávea. É um amistoso, porque ele teve semanas... A Copa América foi no Brasil, então o futebol brasileiro parou. É. E aí, no primeiro mata-mata de Copa do Brasil, o Flamengo é eliminado. O Atlético Paranaense. Até jogou bem, mas foi eliminado, o início de trabalho. E aí, ele começou a ter a quantidade... Dali até o fim do ano, ele teve uma quantidade de jogos. Grande, porque no Brasil é grande, mas com algumas semanas que ele trabalhou, que ele deu uma respirada. Acho que tudo acabou concorrendo. Foi uma função mágica, uma química que é difícil de reproduzir. Nem sei se ele voltasse a ser igual, mas enfim. Foi uma coisa muito, muito impressionante. É, pessoal. Sinceramente, acho que tudo encaixou. Tudo deu super certo, igual o Mansur falou aqui, né? Agora, comenta aqui embaixo. Eu não sei. Eu acho que o Jorge Azul não ia conseguir encaixar de novo esse time do Flamengo, assim, dessa forma. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho muito difícil. Porque é uma combinação tão grande de fatores, né, cara? Impressionante o que aquele time jogou. Até o enfrentamento com o melhor clope. O melhor clope, o melhor clope, o melhor clope do clope. Foi a melhor versão do Liverpool. Era um Liverpool que terminou campeão em inglês quase 20 pontos na frente do sítio do Guardiola, naquela temporada. E chegava naquele final do ano voando. Depois é que teve a parada de pandemia, né? No início de 2020 foi outra coisa. Mas estava voando. Segurou um zero a zero. Ah, mas o europeu não joga com tanto... Isso é uma discussão meio subjetiva, né? A gente não vai ter a medida disso. Sim. De novo, analisar o que viu no campo. No campo, o Liverpool foi o melhor time que o Flamengo. Lógico, gente. É a realidade do futebol atual. Acho que o Flamengo até teve um mérito ali. O Flamengo fez algumas concessões ao seu jogo para enfrentar. O Flamengo tentou atacar. O Flamengo teve um momento até de predomínio, entre aspas, na segunda metade do primeiro tempo do jogo. O Flamengo joga demais, né? O que você não via era o Flamengo chegar na área com aquele monte de jogador, né? Ou pressionar com muita gente. O Flamengo atacava com um pouco menos de gente. Os laterais sempre por trás. Gente, era mané, só lá e firminha. Não se retrasa a bola. Só isso. Segurar essa trinta aí. Então, o Flamengo atacou com menos gente, entre aspas, falando de uma maneira mais didática, né? Mas teve seus momentos no jogo. Até poderia ter encontrado um gol. Não teve aquela quantidade clara de chances, mas teve jogo ali. O Liverpool teve que encontrar as suas soluções. Foi melhor que o Flamengo. Teve mais chances. O início do jogo, o Liverpool tem duas, três chances em cinco minutos. Que eu falei, meu Deus... Saiu errado, né? Que era até uma coisa assim que eu estava querendo... A gente sempre fica se perguntando qual é o... A gente sabe que tem uma distância, mas qual é o tamanho da distância? O início do jogo, eu falei, cara, se esse Flamengo tomar um varejo de bola, é porque a realidade é pior do que a gente imagina. Mas acho que o jogo não foi isso. Foi muito competente o trabalho o tempo todo, sim. E acho que a parada para a pandemia acabou abreviando a passagem. Porque aí para ele, já no momento que ele estava de vida, teve que ficar algum tempo sozinho, depois voltou para Portugal, não era tão simples, né? O Brasil com a quantidade de mortes que estava tendo. Não que a Europa não tenha tido, mas... Enfim, é natural ele ter mais segurança no país dele. Foi natural, né? Que fatores ali concorreram para abreviar aquele time e substituí-lo ia ser muito difícil. Era o emprego mais duro do mundo, talvez. Fala, Jarludo! Gostou de... Cara, o mais engraçado aqui no Enem é que substituí-lo no passado, né? Até hoje, cara. Até hoje, esse cargo do Flamengo ficou uma parada que, se não for no nível do Jorge Jesus, já era, né? Se não for no nível do Jorge Jesus de ganhar tudo e jogar bem com o titular o tempo inteiro, Irmão, não é o suficiente para a torcida, né? É uma coisa impressionante como o Jorge Jesus botou lá no alto a expectativa da torcida do Flamengo e como tudo isso aconteceu realmente nesse corte e a gente viu vários fatores se juntaram para que tudo desse certo. E o trabalho em si foi espetacular. Agora, uma coisa que não dá para negar também é que o Jorge Jesus é um bom técnico, né? Olha o recorde dele lá no Al-Rilau agora. Quantas partidas que ele ganhou lá, seguidas, se eu não me engano, umas 40? É uma parada absurda, assim. E lá na Arábia tem outros times bons, né? Tem o time do Cristiano Ronaldo, o Al-Nasser, tem outros times ali montados com bons jogadores também. É natural você perder um joguinho ou outro. Cara, o Al-Rilau... Não é que o Al-Rilau empatou alguns jogos e tal, ficou invicto. Não, eles ganharam o jogo seguido vencendo e nem o Neymar tinha, né? O Neymar nem jogou, nem precisou jogar para que isso acontecesse. Mas, enfim, pessoal. É isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou da análise aí. Achei bem legal esse vídeo, esse corte. E é nóis. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo. Tchau, tchau.